Gente, eu queria compartilhar com vocês um pouquinho da playlist que eu tenho ouvida. Eu confesso que sou meio demodê, só de falar essa palavra a gente já revela que a gente está um pouquinho lá atrás, né? E eu gosto muito de ouvir os clássicos mesmo da música brasileira e, claro, coisas novas, mas eu sempre volto lá atrás. Uma coisa nova muito legal é da Verônica Ferriani, que se chama Nomes de Homens. É uma música muito gostosa, tem uma mensagem muito interessante e ainda é muito gostosa de ouvir. E tem outras que eu nunca mais saio da minha playlist, que é, ó, mais bonito não há, quem sabe isso quer dizer amor. Eu estou falando, eu só, nesse caso, eu estou sempre vendo aquilo que já foi e que eu acho lindo, tá? Como assim foi? Sempre é. Música boa é sempre música boa, né? O Reconvexo, que a Maria Bethânia canta, que o Caetano canta, que também é muito legal. Vai de Madureira aí, Zé Cavaleiro. Sinto muita saudade de ouvir essa música, por isso ela está aqui no meu playlist sem parar. Poema, com o Neymato Grosso. Essa música é lindíssima. Mas Asa Branca, Luiz Gonzaga. Essa nunca deixo de ouvir. Uma coisa nova, vai? Brasil, Brasil, Silva. Gente, é muita coisa do passado, do presente, que são lindos aqui. Nos bailes da vida, ao vivo, isso aqui vale a pena, porque com roupa nova dá um gás, uma vontade de ir cantando por aí. O importante, gente, é estar sempre ouvindo música brasileira. Porque você pode não acreditar, porque já fizeram a gente acreditar em outras coisas, mas a nossa música é a melhor música do mundo. E tem o título. Gostou da playlist? Conta pra todo mundo, compartilha. E aí, não se esquece de me contar o que você está ouvindo, que isso me interessa muito. E aí, não se esquece de me contar o que você está ouvindo.